Sem dúvida nenhuma, eu acho que foi até além do esperado, pelo que a gente vem treinando, um trabalho muito forte, alguns ainda se ressentindo de dores musculares, mas é lógico que nós não podemos nos enganar que pegamos um adversário de uma equipe amadora, e nós precisamos melhorar muito ainda, esperamos com o decorrer dos próximos amistosos que evolua um pouco mais ainda a equipe. Essa escolha dos adversários, dos amistosos, também segue uma projeção de vocês com certeza, vão aumentando a qualidade e as dificuldades com o preparo dos atletas. Sem dúvida, vai gradativo, próximo será um jogo treino, com a equipe mais forte com certeza, depois jogo contra a Avenida, que daí a gente deve já começar a formar uma base de equipe, e do jeito que está, eu acho que está sendo bem feito o trabalho, e com certeza nós vamos ter bons resultados. O que mais te chamou a atenção nesse primeiro jogo, no rendimento do grupo? Foi a desenvoltura de todos, tudo que nós combinamos, que treinamos, foi colocar em prática. É lógico que alguns jogadores, como já frisei antes, também ainda aquém do que podem render, mas com certeza vão evoluir. E todos os outros jogadores que participaram, inclusive da equipe considerada suplente hoje, foram muito bem, e isso é que nos importa, nós queremos ter um grupo homogêneo e que todos estejam à nossa disposição. E o quanto tempo para a equipe entrar na forma que tu deseja? Eu penso que no início do campeonato já vamos estar numa situação muito boa, com ritmo de jogo, tudo, nós tivemos um problema que tem alguns atletas que estão há muito tempo sem atuar. Mas com essa sequência aí, com certeza, no primeiro jogo contra o Cerâmica, eu acho que a equipe, não vou dizer 100%, porque é muito difícil, mas nos 60%, 70% já deve se encontrar muito bem.